A caderneta de poupança fechou o mês passado com captação líquida de mais de 6 bilhões de reais. Um recorde para o mês de maio desde 1995, segundo o Banco Central. Somente no dia 31 de maio, a aplicação na poupança registrou entradas líquidas de 2 bilhões de reais. Em todo o mês de abril, a captação foi quase o mesmo valor. No início de maio, o governo alterou o rendimento da poupança segundo a taxa básica de juros. Quando a Selic estiver igual ou inferior a 8,5% ao ano, a remuneração da caderneta é de 70% desse valor, mais a taxa referencial, a TR.